Olá pessoal, esse é o Petrus do Rio Novo. Hoje eu estou aqui para falar de Muktjong. Muktjong é uma coisa muito icônica dentro do Kung Fu. Por que isso aconteceu? Por causa do ícone Bruce Lee. Vocês sabem que o Bruce Lee nunca admitiu, ele já fez. Outros acho que não é sério, claro, mas o único mestre que ele realmente admitiu ter tido foi Irmã, que é o mestre de 21. Quem não sabe? A Maria que me segue sabe, é claro. Então, depois que o Bruce Lee ficou famoso no cinema, que era o grande sonho dele, é estrear em Hollywood. Ele conseguiu fazer um filme com a Warner, que é o Operação Dragão. Tragicamente, ele terminou de dublar o filme, ia ser lançado em um mês e ele morreu antes, nem viu ser lançado. Então, até esse tempo, quando ele fez sucesso em Hong Kong, por não ter conseguido fazer sucesso nos Estados Unidos, com o besouro verde e outras pontas que ele fez, ele começou a mostrar a versão deles no íntimo, apesar de nunca ter se formado. Exatamente por causa disso, esse aparelho que ficou famoso. E o chinês, como eu falei em outra postagem, não é um comentário chinês, não, por favor, é o contrário. Ele é muito comerciante. Então, todos os estilos, a partir disso, começaram a usar esse aparelho. O que é uma incoerência, porque esse aparelho foi inteiramente projetado para o Vinchu. Vou dar um exemplo. Vinchu Ilifá. É um estilo de Kung Fu. Muito bom, com sinal. Ele tem um múdian completamente diferente. Tem um tronco quadrado, tem um braço com peso atrás, hoje em dia se usa molas. Tem um braço giratório em cima às vezes, alguns sacos pendurados, quer dizer, é outro sistema. Esse modelo de Mujong é inteiramente do Vinchu. Não é do Gardiag, não é do Chauri do Norte. Norte, o Vinchu é do Sul. Ele não é de sistema nenhum além do Vinchu. Ele foi inteiramente projetado pensando no Vinchu. Vou dar exemplo. Por que esse braço é dessa altura? E por que eu mantenho esse braço? Esse aqui é meu múdian com o pessoal. Dessa altura. Por que então ele não fez uma coisa socando assim? Você acha que seria problema para o povo antigo? Contemporâneo, vai que criou esse estilo. Fazer um manequim esculpido de madeira? Não. Eles fariam com o braço esticado, não é problema nenhum. Por que fizeram curtinho? O que simboliza esse curtinho? E por que isso tem que ser usado em uma altura baixa? Há estilos que fazem até essa altura, fazem assim, o tançal, está incorreto. Então, para começar como tem um vídeo no YouTube, significa espalhar. Mostra o ideograma, conheço o ideograma de todos os termos do Vinchu geral, né? E vários poenguides, que é a alma do Vinchu. Um dia a gente fala sobre poenguide. Então, por que o braço desse tamanho? Simboliza trapping hands. Tem outros detalhes que eu não vou falar para quem não é meu aluno diretamente. Isso é um vídeo promocional para trazer alunos para quem quer realmente aprender a essência do Vinchu. Então, o braço é baixo e a altura é baixa, tem um significado de parar, né? O princípio de interceptar. E o princípio de trapping, que em chinês a gente fala Qual é a sal? O que quer dizer qual é a sal? Sal, braço, né? Qual é a superior? Tá vendo? Então, a etimologia do que a gente estuda, um professor tem que saber a etimologia do que ele estuda. Isso é muito importante. Você não... O que você ensina? Ah, mas eu aprendo para a luta. Com quem que você vai lutar, meu filho? A gente está para fechar com polícia, com tropa de elite. Isso é necessário para eles. Realmente eles mexem com a violência de frente. Mas você que é um civil normal. Ah, um civil é me assaltar. Não faça isso, você vai tomar um tiro. Tá, é caso de vida ou morte. Vida ou morte não é dar o celular. Então, tchau. Acabou. Você venceu. Vencer é sobreviver. Procurar harmonia. E viver e ser feliz no momento que você está. Ok? Agora, pode acontecer de um cara... Você bater no carro de alguém, o cara sai louco e... Ou uma mulher. Então, a mulher arte marcial é realmente necessária. Por quê? Porque ela tem risco de estupro, de pegarem, estuprarem e jogarem no mato. E acontece bastante. A mulher tem que aprender uma arte marcial letal. Não jebe cruzado e chute na coxa. Né? Talvez o... Bom, o dirigir isso é interessante. Para a mulher. O problema é que... Um homem propenso à violência e fazer isso com uma mulher também sabe. Ele já procurou a arte marcial. E uma arte marcial vazia, que não doutrina as pessoas. Por isso a cultura na arte marcial é importante. Quando você dissocia isso, você mata ela. Não sobra nada. Sobra só violência. Quer aprender violência? Aprende faca. Aprende arma branca. Arma de fogo. Pronto. Para que fazer arte marcial? Então, se você tem um sistema antigo, ele tem que estar associado à cultura inerente ao sistema. Né? 21. Cultura do 21. Jiu-jitsu. Cultura antiga do jiu-jitsu. Caminho suave. Ou não. Aquela cultura japonesa bonita. Entende? Tem que ter aquilo. Não é falar que tem. Mas ir no campeonato, tentar vencer todo mundo. Ficar xingando depois o pessoal. Entende? Se não houver a cultura associada, você está tendo algo vazio. Algo vazio não serve para nada. Tem que ser algo que adiciona na sua vida. Ok? Então, o jiu-jitsu é um aparelho extremamente sofisticado. E ele fica no meio do jiu-jitsu. Por que meio? Ah, mas tem seis níveis. Peraí. Vocês estão falando de jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu não é o único estilo jiu-jitsu. Tem dezenas. Pou, fa, li, ma, i, ke, i, wong, etc. Hong, vai, i, hong, shi, nanyang. Nanyang é o termo geral do sudoeste. Tem vários tipos. Diz que o Chiamassu, que foi mestre do Yip Man, ensinava de mãos vazias doze formas. Está faltando alguma coisa. Ok? Quer dizer, aquilo é visão do Yip Man, que é ótimo. Não é uma crítica. Entende? Ele sintetizou. Mas tem o buraco muito mais embaixo. Então, o nosso sistema tem seis níveis. São seis níveis, mas tem um escondido. O Mu-jong é um corretor. Ele não te ensina. Ele melhora. Ele te melhora os conceitos que você já sabe. Então, não adianta. Eu vou comprar o Mu-jong para treinar o Yip Man. Ah, vou ver na internet a forma. Um, dois, três, quatro. Não, não. Não vem com tempo. Não adianta. Vou aprender japonês. Né? Kakeiku, keko, já não lembro exatamente o Hira-gana. Oh, eu sei ler japonês. Não. Você sabe ler o fonético do japonês. Agora, o que significa a... Gohan. Pomodachi. Ah, não sei. Então, você não sabe ler japonês. É a mesma coisa. Se você estudar as formas pela internet, você sabe as letras do alfabeto. Falta formar palavras. Ah, mas eu vi sequências. Beleza, decoro palavrinhas. Mas você não consegue montar frases. E a conversa é uma coisa dinâmica. Né? Você tem que conseguir argumentar e trocar a informação. E sem as ferramentas, é vazio. Sem o insight, é vazio. Entende? Então, o Mujong é um corretor. Ele vai te ensinar... Tsung-gen. Né? Vai te ensinar... Shong-se-in-du-yin. Tá? Ah, é pra calejar o braço. Não façam isso. Meu mestre de Silat, ele fala que ele foi enxamando ele. E ele viu os caras com até braço desse tamanho, assim, sabe? Aqui, ó, enxado, aqui, assim, ó... E os caras... Quebra o coco, que isso aqui é um... Nossa, eu não consigo imaginar. Até consigo pegar o cotovelo com um pouquinho de esforço. Tenho um pouco de lesão óssea, que pode ser que me dê problema. Todas as lesões que eu tenho foi de treinar de forma incorreta. Então, o pessoal condiciona muito o braço. Só que ele faz o que o cara não dura 50, 60 anos. Morre tudo de câncer ósseo. Eu acho que não adiantou. Então, isso não é um calejador. Eu dei essa palavra, calejador. Condicionador. Claro, por fato de você socar no saco de soja e treinar com o seu amigo e treinar com o O seu amigo vai aumentar osteoblasto nos seus ossos. Vai deixar mais denso. Uma vez eu tirei uma chapa da mão e o médico olhou, olhou. Não tinha Wolverine na época, não era famoso. Mas senão ele teria dito isso. Ele falou que meus ossos eram mais densos que o normal. Anos batendo, né? Mas provoca lesões também, tem que tomar cuidado. É que nem forjar uma espada, você tá agregando cálcio, né? Entende? Então, condicionar uma coisa, uma coisa gradual, que provoca uma pequena lesão, que não vai te machucar de verdade, o seu corpo vai se curar. Agora, se você ficar fazendo assim, meu, você vai ficar doente. Não vale a pena. Não destrua o seu corpo pra treinar. Então, o Mojong não é um calejador. Ele condiciona. Mas você tem que ter todo o sistema 21 atrás disso. 21! Não outros. Porque esse aparelho não é de outros sistemas. Não adianta o pessoal insistir. É história e dá pra provar historicamente. Outra coisa interessante. Esse modelo de Mojong pendurado nas traves, chama Timjong. Tem o Tejong. Cravado no chão. Tim pendurado. Não traduzi literalmente que eu vou reservar isso pros meus meios. E até pra mim manro por causa dos... Do... Do... Inronco. Isso que é da época do Junco. Espendurado no canto do barco. Não era cravado no chão. Uma forma é cravado no chão. Mas pensa, tem um barco, tem um deck. Você vai cavar um buraco pra colocar um monte de homem e tá preso no quê embaixo? Ah, eu fiz uma estrutura. Tá, a água vai escorrer, vai apodrecer. Não é mais fácil deixar num canto coberto, preso nas laterais? Pensa um pouco. E o que é mais interessante? Um aparelho que eu consigo me mover com ele, puxar, empurrar. Percebe? Tá um tranco ou uma coisa rígida? Isso é mais vivo. E qual o problema do cara inventar isso aqui? Nenhum. É fácil. Entende? Imagina com a genialidade que eles tinham de adaptar sem nenhum aparelho moderno. Eles usam madeira. Seria tranquilo pra eles fazerem isso. Tá? Esse é outro detalhe, então. Ok? O Mojong te ensina princípios que você já sabe. Ele melhora, ele lapida. Ok? Que é Tsonggen. Quem sabe o que é Tsonggen? Quem é do íntimo é pra saber. Fa-gen. Em Qigong, marcial, tem três livros. Ten-gen. Chi-li. Fali. Ten-gen. Sentir energia. Armazenar ela e explodir. Ok? Então, isso aqui é um grande professor. E é isso que você já saiba. Tá? Eu não gosto muito de citar outros mestres, porque eu não gosto de me apossar do conhecimento de outros mestres e usar pro meu. Eu não acho justo isso. Mas essa frase é muito boa do Mojong. Ele fala que isso aqui é como uma máquina de escrever, que é o que ele tinha na época. Ele melhora o seu trabalho. Essa é uma grande metáfora, muito legal. Você tem que saber escrever. Mas ele vai melhorar o seu trabalho, porque você sabe melhor o que vai fazer por si. Então é uma boa comparação. Mas é muito mais que isso. O nível do Mojong, ele é o nível de aparelhos externos. Onde você aprende também. Então é importante, pessoal, não se associar a isso do Wing Chun. É importante entender o porquê tem isso. O porquê tem essa distância. O porquê tem esse jogo, não mais que isso. Entende? Qual é a lógica disso? Ok? Muito importante. A gente também fabrica Mojong, quem quiser, pode adquirir. Mais importante é, quem não faz o Wing Chun, faz em uma organização não confiável. É se filiar em uma organização confiável. Não comigo. Com qualquer mestre autêntico. Pra aprender isso de verdade. Na minha linha, eu não seguro isso até o quarto nível. No primeiro nível, eu posso treinar se oriental. Eu posso treinar Chankyuk e Buildee. Porque eu já sei, lembra o que eu falei? Porque se você souber a matéria, você pode usar ele pra melhorar aquela matéria. E o nível do Mojong vai melhorar se o Limit Outing Q, Buildee, e adicionar alguns princípios. Que talvez você até já conhecia. Mas pra melhorar, né? Entendeu? Vou mostrar um pouquinho dele. E por hoje é só. Esse é um Mojong de... É uma madeira de altíssima qualidade. Isso aqui é... Já tomou. A gente fabrica de eucalipto, que é uma ótima madeira. É um eucalipto tratado. E... É isso. Ok? Boa tarde.